Hoje, um pouco depois das 10 da manhã, nós fomos acionados referente a um roubo na mão armada em que um autor utilizando uma faca havia rendido funcionários de uma loja no centro e efetuado um roubo, uma abandição que estava nas proximidades, ele conseguiu abordar o autor e efetuar a prisão. Esse autor é maior de idade, já tem algumas passagens lá por roubo, ele estava utilizando uma faca, realmente, então ele foi preso, a faca utilizada foi apreendida e o dinheiro que ele havia roubado também foi recuperado. O pão está sendo encerrado na delegação. O pão está sendo encerrado na delegação.